E aí, Nascitão Tricolô, tudo bem? E o menino da Copinha? Rapaz, menino tão bom, hein? 3x0, né? Tá ótimo. Tão bom pra caramba, molequeada. Naquela chuva, né? 3x0. Aqui em casa acabou a luz, né? Eu tive que achar no rádio do carro. O narrador falou que foi um rolê. Eu falei, caramba, esse gol dá tecido bonito, hein? Mas foi bonito mesmo. Primeiro gol de São Paulo, todos os gols foram bonitos, né? Aí vamos... O papai vai jogar pra... Pra decidir, né? Pra ganhar o campeonato. Espero que chegue até o final mesmo do campeonato e ganha mais uma vez, né? Tem times muito bons na Copinha aí também. Mas espero que São Paulo ganhe novamente, né? E queria falar também sobre o canal do Teclas Daniel, que foi hackeado, né? Pra vocês entrarem no novo canal dele, se inscreverem lá e dar um apoio pra ele. Já basta o barulho sendo impedido de falar a verdade. Acontece isso aí com o Teclas Daniel, né? Que é um canal muito bom. Que... Aconteceu isso aí, né? De ser hackeado, né? É, fazer o quê, né? Espero que o YouTube resolva isso, né? No caso do Teclas e do Barolo. E... E aí? O que vocês acham do São Paulo na... Vai jogar contra o... O Água Santa? Vocês acham que o São Paulo vai ganhar ou não? Deixa aí nos comentários aí. Eu acho que o... O Água Santa, o São Paulo ganha. E contra o Palmeiras vai ser equilibrado, porque... Vai ser... Não parece que não vai ser no campo do Palmeiras, né? E o São Paulo, no jogo rolando, nunca ganhou no Palmeiras lá, né? Assim, no jogo, né? Vai ser pro interior, se não me engano. Então... O São Paulo tem chance de ganhar, como o Palmeiras tem chance de ganhar, né? Espero que o São Paulo ganha, né? E... E ter um ótimo... Ano, né? Melhor do que o de 2019 e 2018, né? 2018 foi bom, né? Pena que a gente não foi campeão, né? Não tinha tantas peças como tem hoje. Hoje tem as peças melhores, jogadores melhores, só que... E no ano passado não rendeu, né? Espero que... Nesse ano... Renda um pouquinho mais, né? Do que no ano passado, né? Espero mesmo que... Libertadores, Pato, Hernanes, Daniel Alves, Tietê, Vitor Bueno... Pato, quando entrar, se entregue mais, né? Se entregue mais e... Jogue com vontade, com força, com garra, com raça... Espero que isso aconteça... É... Se eu me... São Paulo perdeu por Juventus... Da Moca... É... São Paulo estava fazendo teste, então... Acontece... Agora, no jogo... Não pode perder no jogo real mesmo... Entendeu? Jogar... Perder... No Campeonato Paulista... Aí não pode não... Né? E vai ficar entre os primeiros... Vai ficar nas finais do Paulista... Aí o bagulho vai ficar sério no Libertadores... Então o começo do Campeonato Paulista vai... Vai ajudar muito, né? Saber como nossos jogadores vão... Se eles vão estar com atitude pra ganhar o Libertadores... Pra jogar com raça... Pra ganhar do River Plate... Pra ganhar do... Do outro time lá, né? Binacional... Não sei que time é esse... Nós é tri... Mandar um... Fazer um vídeo curto, curto, curto mesmo... E... Escreve no canal do Minas... Do Los Borat... Que são gente boa... Me convidaram pra ir lá pro sul... Pra fazer um... Um vídeo lá com eles... Ou qualquer dia eu vou lá... Lá no sul... Tomar um chimarrão... Chimarrão é cervejinha, né? Lá com os Los Boratios... É... Mandar um salve aí pro... Alexandre Bispo aí... De São Bernardo do Campe... E toda... Todo mundo aí do ABC... Que tá representando uma copinha... Tá... É... Estão enchendo o... Estadio de São Bernardo... É... A torcida de São Paulo lá tá enchendo... Então... É... Tá de parabéns... Eu queria falar também da chuva que teve ontem... Uma chuva... Bem forte mesmo, né? E... O... O gramado do estado de 1º de Maia é muito bom... Não... Não uma... Né? Que... Tem um escoamento da água muito boa... Parabéns a... a prefeitura de São Bernardo, né? Por... 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 Pelo menos o gramado tá bem cuidado, né? só falta ter mais sofisticação no placar mas você precisa de investimento, investidores para investir no Sobernado espero que alguém invista neles aí porque o jogo ontem choveu pra caramba e a drenagem do campo está de parabéns e quantos acham que o São Paulo vai na copinha, qual o placar? deixa aí nos comentários também eu falei pra alguém que o São Paulo ia ganhar 3x0 acho que foi num grupo do Whatsapp eu falei isso aí eu também vou deixar meu Whatsapp aí meu grupo quem quiser entrar, fique à vontade aí bora Tricolor, bora!